Pedro Pimenta nos apresenta um caminhão da Truck Series desta temporada de 2013. Olá Figueroa, olá pessoal da Curva do Oeste, tudo bem? Estamos aqui em Goiânia, eu sou o Pimenta, chefe da equipe da Original Race. Vamos dar uma olhadinha no caminhão, no Formula Truck e vou mostrar para vocês o que muda, o que nós mudamos para melhorar a performance do caminhão. Então nós temos aqui um caminhão 12 litros, com 4.900 quilos. Esse motor é o Euro 5, que sai de 450 cavalos para 1.300. Para que essa força seja colocada no asfalto, nós mudamos várias coisas na suspensão. Uma delas é o pneu. Apesar de ser um pneu de rua, é um pneu trabalhado, é um pneu lixado para que o grip melhore na pista. Nós temos, se vocês olharem aqui, uma suspensão rebaixada, com amortecedores de competição Hollens, molas espirais com 150 de altura e várias mudanças de pressão nas mesmas. O caminhão é todo rebaixado, com uma altura de 2,30 no mínimo, em relação ao asfalto. Diferencial, nós temos também mudança, só que eu não posso, Figueroa, falar o valor de diferencial que nós temos. Cada equipe tem a sua. Temos também aqui, vamos mostrar, os amortecedores traseiros que mudamos. Também são Hollens. Duas vias. Nós temos aqui, regulagem de bump e aqui na haste, regulagem do ribaldi. Ok? É como um carro de corrida mesmo. Aqui vão as baterias. Ali vão os cilindros de água para refrigerar o freio. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a água. Nós temos 180 litros de água para que suporte a caloria, diminua o calor do freio. Com isso, o piloto abre o registro e durante a corrida vai pulverizando a água, vai jogando a água no sistema de freio. Que são todos a disco. Freios a disco nas quatro rodas. Vamos aqui, dá uma olhadinha de novo. Então, você pessoal da curva do S, está hoje analisando um Formula Truck bem de pertinho. Todos os caminhões usam freio a disco. Nós chegamos a uma velocidade final de 220 km por hora. E esses freios são totalmente eficientes. Na verdade, o piloto que não tem a noção, que nunca guiou e senta num caminhão desse, ele não tem a noção exata do que para. É impressionante o que esses freios são eficientes. E o câmbio também é um câmbio ZF original. Tem caminhões que usam com caixa alta e caixa baixa. O que quer dizer isso? Existe um botão na alavanca de câmbio. Você colocando o botão para cima, você eleva. Você está na caixa alta. E o botão para baixo na caixa baixa. Seria o seguinte, terceira, quarta, quando coloca a quinta, você põe a quinta e põe o botão para cima. No momento em que você pisa na embreagem, você não precisa trocar de marcha na alavanca. Ou seja, você colocou já a marcha para cima, pisa na embreagem, tira o pé, entra a quinta marcha alta. E aí você puxa para trás, entra a sexta alta. Enfim, é uma peculiaridade que nós temos aqui na Fórmula Truck. O interior do caminhão é bem despojado, óbvio que é um carro de corrida. Então, nós temos aqui a gaiola do Santo Antônio, ok? Nós temos aqui um banco concha, homologado pela FIA, pela CBA. Um conta-giros, ok? E todos os relógios e instrumentos aqui na visão e na mão do piloto. Esse sistema aqui foi implantado esse ano, ok? Essa alavanca aqui, ela freia o caminhão por total. Então, se tiver algum problema na pista, o piloto aciona esse freio. Temos também, por questão de segurança, hoje, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é uma luz que, quando acaba o sistema, o ar do sistema, ela acende. O piloto sabe que vai ficar sem freio e também ficará sem embreagem. Portanto, nem a marcha ele conseguirá trocar. Isso aqui hoje ajuda, auxilia o piloto. Se ela acender, ele para, tira o pé e o gasto, o resto de ar que ele tem, ele usa para trocar as marchas e frear até terminar o ar. Que trabalha com nove bars e se zerou, acabou. Tanto o ar do sistema, tanto o ar do freio, quanto o ar da embreagem. E é isso aí. O spoiler é usado para que mantenha um downforce dianteiro. A asa em cima do caminhão é usada para dar o downforce de cima para baixo. Melhora em aproximação de curva. Então, quanto maior a asa e mais distante da cabine, maior a eficiência em contorno de curva e em aproximação. Só que perde em velocidade de reta. Enfim, pessoal, esse é o caminhão. Espero que vocês tenham gostado. Figueiro, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.